fala pessoal rodrigo santos aqui do blog eletrônica para todos.com já vamos aqui ao que interessa pessoal estou aqui com o laptop aqui o notebook a gente trabalha para fazer as edições dos nossos vídeos por exemplo esse vídeo que está sendo gravado agora vai precisar ser editado por esse computador aqui já que a gente não tem outro tá e resultado então para tentar dar uma melhoria nessa máquina a rodrigo esse vídeo não tem muito a ver sobre eletrônica calma aí é o seguinte eu vou substituir eu vou efetuar uma melhoria nessa máquina vou tirar o hd que é do tipo hard drive vamos dizer assim literalmente né disco magnético né vou substituir por um que está aqui do lado ó um ssd tá aqui na gaveta mesmo numa case para disco rígido mas aqui é um ssd da samsung tá e eu vou substituir eu já fiz o seguinte já adiantei aqui estava para adiantar para vocês seguinte eu já tenho aqui o que está no hd dessa máquina eu já tenho o clone no ssd que está aqui dentro dessa gaveta então que eu vou fazer vai ser abrir essa gaveta tirar o ssd abrir embaixo dessa máquina tirar o hd e botar um lugar do outro tá bom é isso que eu vou fazer aqui então esse é um vídeo de eletrônica com informática é mas eu acho que é interessante já que aqui eu tô falando da máquina que a gente dito vídeo para o canal eletrônica para todos então ó tá talvez aí a diretora no final avance aí para não ficar chato para vocês mais a gente vai tentar pegar tudo por aqui é pessoal aqui ó tô abrindo aqui tá o hd né tirei a tampa então aqui tá uma um case metálico né e eu vou ver como faz tá para tirar isso daqui para botar o ssd tirei quatro parafusos e soltei aqui ó tem aqui a conexão tá e aqui é o hd original tá tá aí ainda vamos lá de um terra da wd é impressionante pessoal aqui ele é um hd daquele tipo modelo antigo ainda um hard drive mas pessoal olha bem isso aqui olha espessura é bem bacana tecnologia né ainda que seja uma tecnologia antiga já é bem moderna vamos dizer assim então que eu vou fazer agora vai ser abrir esse aqui para substituir ok e eu vou tentar tirar essa manta metálica daqui para botar no ssd eu ia tirar pessoal resolvi mostrar aqui para vocês como ó tem quatro parafusos aqui ó um tava embaixo de uma espuma aqui ó dois três e o quatro vamos tirar vou tirar junto não tinha retirado mas eu vi e falei vou fazer junto de todo mundo e tirei então agora supostamente o hd tá solto aí tá mesmo tiro zoom aí câmera ó pessoal que interessante saiu tá vendo ó aqui tá o hd propriamente dito legal demais né tá aí e agora eu vou pegar o ssd que tá aqui dentro e vou botar nessa capa metálica aqui ó quis aqui mostrar para vocês aqui ó eu tirando do case ó o ssd tá aqui ó samsung solid state drive ssd tiro daqui ó do conector ó e ó eu tenho aqui o case e tem aqui ó o hd que é ssd venand ssd tal evo samsung 1 tera ok e olha que interessante não é o que a gente queria mesmo até a espessura e parece bem igual ao hd que tava na máquina olha aí ó sendo que um é tecnologia antiga mecânica e o outro é estado sólido agora queria mostrar para vocês por que que esse aqui vai entrar aqui então né esse cara entra aqui ó lá os furos batem iguais e nós vamos colocar isso aqui agora na máquina e pronto pessoal já foi substituído já tá aqui o ssd o que tava aqui e já está aqui dentro eu vou tentar utilizar como um pendrive gigante vamos dizer assim de um tera e é isso agora eu vou vou fechar a tampa diretor pega aí ó fechei tem um parafusinho aqui bom basicamente é isso fechamos acabou substituímos um hd mecânico por um hd do tipo sólido estado sólido ssd e agora é isso eu não vou não pretendo gravar o vídeo mostrando a máquina funcionando porque a gente já tinha feito o clone utilizando aí se eu não falei antes falar agora o macrion reflect tá macrion reflect eu vou deixar aqui anotar na descrição do vídeo o nome do programa para fazer o clone do hd o que tava na tua máquina para o novo hd que tu tá colocando pessoal e assim eu espero que tenhamos vídeos com mais rapidez na hora do processamento e na hora da renderização é isso fiquem com deus um abraço e até a próxima até logo audio jungle audio jungle